Fala galera, beleza? Voltando com mais um vídeo pra vocês Bom gente, no vídeo de hoje Vou estar mostrando aqui pra vocês Como vocês Remover Ferrugem, tá? Isso aqui é um suporte de Botijão E eu observei ele ali Começou Ficar todo enferrujado aqui E também temos aqui duas brocas Então não tem outras coisas Tá um pouco ferrujado também Então a gente vai usar isso aqui Esse produto aqui Esse produto aqui Lembrando Esse produto aqui você vai encontrar Em loja de material de construção E não passa de 10 reais, tá gente? Muito barato Basicamente coloquei o produto aqui dentro Peguei o pincel E a gente vai fazer isso aqui agora Só passar aqui no Onde está ferrujado Vai passando o produto aqui É muito fácil O ideal é você Fazer esse procedimento Em um local aberto Porque esse produto aqui Ele é um pouco forte, tá gente? Então Fica a dica pra vocês aí, tá? Você percebe que Automaticamente já vai Sai todo ferrujado Aí galera, eu já passei nele todinho aqui, ó Agora que ele está o produto aqui, ó Agora eu vou só É... Limpar ele agora com sabão E... E bombril, né? Pra tirar todo esse produto Que eu coloquei aqui, ó Pode ver que já Aquele ferruj já Foi todo embora Agora eu vou limpar ele com sabão Pra tirar todo esse produto Que eu coloquei, tá? Enquanto isso eu vou limpando aqui Essas duas Essas duas Qualquer tipo de ferruj aí, ó E aí que automaticamente vai ficando A cor verdadeira que é, ó Olha aí Parece até mágica, mano Lembrando O produto é muito Brabo aí, tá? Então Certo é você usar máscara E uma luva, tá? Aí, ó Como você pode ver aqui, ó Olha aí Como já tá Essa ponta aqui, ó Pra você ver Lembrando Não precisa misturar com água Nem nada não, tá? Por isso que ele tem Essa potência toda aí Se você tiver um Algo Lembrando que você pode também Limpar Os raios da sua bicicleta, tá gente? Aqueles raios de De ferro Que esteja Ferrujado aí Isso aqui é muito bom Mas depois Você vai com um bombril Sabão De preferência De preferência Um sabão neutro, tá? Olha só Aí galera Olha aí Como ficou 100% né? Olha aí O Asbroca aí, ó Vamos lá O produto que eu usei É isso aqui, ó Você encontra em loja De material de construção Tá? Ele é um litro aí Você vai colocar na vasilha Usar um pincelzinho Luva E máscara E vai Luz de algumas ferramentas Que você tiver na sua casa E... Muito cuidado aí, tá gente? Usar em local Aberto Que isso tudo aqui é forte Tá? E é isso aí Se você gostou desse vídeo aí Compartilha aí Se inscreve no canal Beleza? Um abraço E foi E foi E é isso aí E é isso aí E é isso aí